Uma onda contestadora do status quo varre a Europa e partidos populistas de extrema direita se aproveitam dessa insatisfação, percebida como uma rejeição a várias décadas de globalização e imigração. Essa retórica tem alimentado a crise migratória europeia, a pior desde a Segunda Guerra Mundial, e foi reforçada pelo Brexit e pela eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Com a proximidade da eleição presidencial na França, a líder da Frente Nacional, Marine Le Pen, promete contrariar as pesquisas e sua vitória parece hoje mais possível. Promete conter a imigração, combater o islamismo radical e até tirar o país da União Europeia, temas comuns aos partidos populistas europeus. O Movimento Alternativa para a Alemanha, lançado em 2013, se apresentava como um partido anti-europeu. Se transformou em um partido contra a imigração, rejeitando as elites e se aproveitando da insatisfação geral após a chegada de mais de um milhão de refugiados em 2015. O partido nacionalista húngaro Jobbik é grande opositor à distribuição de cotas para receber refugiados e a própria direita no poder adotou uma posição muito hostil aos demandantes de asilo. Na Áustria, o partido de extrema-direita, FPO, perdeu por pouco a eleição presidencial de maio de 2016 e conseguiu anular a votação por erros de procedimento. O candidato Norbert Hofer foi finalmente vencido na segunda votação, em 4 de dezembro. A Liga do Norte, partido populista italiano, foi um dos membros principais do governo de coalizão formado por Silvio Berlusconi. Seu programa parece com o de Donald Trump, principalmente sobre protecionismo e luta contra a imigração. Na Holanda, o líder do Partido da Liberdade, Gerke Wyders, erossético e islamofóbico, lidera as pesquisas para as eleições legislativas de 2017.